Eu sou atleta do atletismo, no lançamento de dardo e disco, arremesso de peso, sou da categoria F37 e há 10 anos eu comecei no atletismo. Mas antes de começar no atletismo, eu conheci o basquete em cadeira de rodas, onde eu comecei a treinar, mas não me adaptei, porque quicar a bola e tocar a cadeira para mim era um pouco difícil. Eu gostava muito do basquete, gosto do basquete, mas para jogar em pé, sentada é complicado. Então eu desisti do basquete e um ano depois fui convidada para fazer um teste no atletismo, onde comecei com o treinamento apenas no disco e três meses depois eu fui para uma competição em Uberlândia para fazer as três provas. Ainda comentei com o Manuel Ramos, que na época era o meu técnico, que como eu estava treinando apenas o disco, não tinha possibilidade de fazer as três provas. Aí ele olhou para mim e falou, calma, você vai, o disco é a sua prova, o peso e o dardo você vai brincar. E antes de viajar, um dia antes, eu conheci o dardo e o peso e viajei. Chegando lá, fiz as três provas e para a minha surpresa e para a surpresa de muitos, eu bati o recorde brasileiro no lançamento de dardo sem mesmo ter treinado. Então aí veio a vontade e por saber que eu tinha condições e possibilidades de ser uma grande atleta no lançamento de dardo. Já participei de duas Paralimpíadas, uma em Pequim, 2008, com recorde mundial e medalha de prata. E Londres, eu fui medalha de ouro com recorde mundial, né? Três mundiais também, não recorde mundial, mas medalha de ouro nos três mundiais e três parapans com medalha de ouro, medalha de bronze e medalha de prata nas três provas, medalha de ouro no dardo, medalha de bronze no peso e medalha de prata no disco. As expectativas para a 2016, a Paralimpíada aqui no Rio, né? É muito grande porque é um evento muito grande, sendo em casa. Então eu acho que estamos todos animados para isso e treinar bastante para que chegando lá faça um bom resultado. porque estando em casa, estando no Brasil, a gente vai ter que fazer bonito para mostrar para os outros países que a gente tem possibilidade de um grande evento e para mostrar que temos atletas que não é só lá fora que faz bonito, e sim em casa também. Música